Com membros da igreja, ele vem Com espada fumigante, ele vem Com exército de anjos, com poder em toda glória Ele vem pela montanha, ele vem Com exército de anjos, pra batalha, pra vencer Jesus Cristo com sua glória e poder Toda terra vai sentir a espada de Jesus Ele vem pela montanha, ele vem Com exército de anjos, pra batalha, pra vencer Jesus Cristo com sua glória e poder Toda terra vai sentir a espada de Jesus Ele vem pela montanha, ele vem Membros da igreja, ele vem Com espada fumigante, ele vem Com exército de anjos, com poder em toda glória Ele vem pela montanha, ele vem Com exército de anjos, pra batalha, pra vencer Jesus Cristo com sua glória e poder Toda terra vai sentir a espada de Jesus Ele vem pela montanha, ele vem Com exército de anjos, pra batalha, pra vencer Jesus Cristo com sua glória e poder Toda terra vai sentir a espada de Jesus Ele vem pela montanha, ele vem Amém Amém Amém